O que a gente apresentou aí foi as vias exclusivas, os corredores norte-sul, leste-oeste, na última faixa da esquerda, onde vem o número de acidentes. Na medida que tem o motorista na faixa da esquerda, ele não vai ficar andando entre os carros, então vai diminuir o número de acidentes. Então a gente propôs aí a construção dos corredores exclusivas na última faixa da esquerda. Qual é a importância do fórum? A importância do fórum é muito boa, porque o fórum está trazendo representantes de vários segmentos, então, junto, buscamos a solução para o preço caótico de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado.